A primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, é equilibrar as contas. A gente precisa voltar a ter a capacidade de gastar aquilo que a gente tem condições de arrecadar, tirando as receitas variáveis, como os royalties do petróleo, por exemplo, para fazer com que as receitas variáveis deixem de pagar custo fixo para servir como investimento em obras de ensalinhamento básico, em microcrédito para pequenos produtores, pequenos empreendedores, por exemplo, para que a gente possa avançar em obras de infraestrutura. Então, essa política de austeridade vai ser muito importante, abrindo mão de cargos comissionados, de contratações terceirizadas, de prédios públicos que são alugados de forma totalmente desnecessária, para que a gente possa avançar, de fato, naquilo que é serviço essencial, como educação, saúde, segurança e geração de empregos. A gente precisa avançar na competitividade. Como eu disse, o Rio de Janeiro tem a pior infraestrutura e escoamento de produção da região sudeste, tem a maior burocracia, tem a maior carga tributária e a pior qualidade de vida. A gente precisa rever todo esse processo, investindo em infraestrutura, em parceria com o governo federal e com as prefeituras. A gente precisa reduzir a alíquota de imposto, começando pela energia elétrica e pelos combustíveis. A gente precisa avançar para rever a política de incentivos fiscais, de benefícios fiscais, tirando todas as irregularidades, para que a gente possa voltar a gerar o incentivo, principalmente para as pequenas e médias empresas, que são os maiores geradores de emprego do Estado. A tecnologia é fundamental para a gente fazer com que esse Estado seja mais transparente. Nós precisamos fazer com que as pessoas saibam exatamente onde está sendo aplicada cada centavo desse Estado. A gente precisa utilizar a tecnologia para dar transparência também, para evitar a corrupção. Nós vamos ter uma secretaria específica de combate à corrupção. A gente precisa avançar com a tecnologia também, por exemplo, para aumentar a arrecadação, implementando os escândalos nos limites do Estado, para poder combater o contrabando, combater a sonegação de imposto. A gente perde mais de 35 bilhões de reais por ano com sonegação. E vai ajudar também, inclusive, na violência, porque com isso a gente pretende inibir a entrada de drogas e armas que entram no Estado todos os dias. Eu garanto para você que é totalmente possível reverter esse processo, equilibrar as contas e voltar a ter desenvolvimento econômico e social no nosso Estado. Foi muito bacana poder estar aqui trocando experiências e dizer que o setor vai ter um papel importantíssimo nesse processo. Assim que ganhar a eleição, vou convidá-los para poder fazer, além da transição, uma política daqui para frente para ajudar a fazer um governo mais transparente, que a gente possa implementar na tecnologia mecanismos de aumentar a arrecadação, melhorar dentro das escolas a oportunidade de avançar na questão da robótica, transformar os nossos alunos em youtubers, que é o lance do momento. Pelo menos essa é a passagem que meus filhos sempre falam para mim. A gente precisa sair da mesmice para fazer com que as escolas voltem a ser atraentes, para que a gente não tenha uma evasão escolar tão grande, que infelizmente hoje, pela sua incapacidade, o governo do Estado é o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado e para o acesso às drogas.